Militares são acusados de torturar um jovem esquizofrênico durante uma operação no Morro do Chapadão. Tanto a vítima quanto o irmão tiveram que deixar a comunidade após denunciarem o caso com medo. Eles denunciaram a corregedoria da PM. Veja. As fotos da agressão falam sozinhas. São ferimentos profundos nas costas de um rapaz que sofre de esquizofrenia. Um espancamento feito com fio elétrico. Marcas que são desfechos de uma sessão de tortura onde os acusados são policiais militares. A vítima agredida teve a casa invadida, depredada e quebrada. O portão estava entre aberto. Meu irmão estava dormindo quando meu irmão foi acordado pelos policiais. E ali eles já começam com certeza a fazer um monte de perguntas. Meu irmão não sabe falar direito, não responde. E ali começou a eles procurarem coisas dentro da casa para ver se achavam alguma coisa. Não acharam nada. Quebraram a casa do meu irmão toda, quebraram o muro nos fundos. E dali começaram a torturar meu irmão. A casa fica no Morro do Chapadão e a tortura aconteceu no último dia 26. A irmã da vítima, que se esconde por medo de represálias, conta que seis policiais que participavam de uma operação na comunidade quebraram o muro para invadir o quintal sem autorização judicial. Por cerca de uma hora, ficaram no interior da residência. Deram muitos tapas na cara dele, bateram com um fio nas costas dele. E meu irmão foi avisado quando entraram na casa dele. Quando ele chegou, a polícia não estava mais. E ele desceu para falar com os policiais. Isso que ele desceu para falar com os policiais, ele foi intimidado. Exames de corpo de delito foram realizados. A família, que ganhou o amparo dos direitos humanos, vai processar o Estado. O rapaz, que tem 34 anos, vivia numa outra casa com a mãe que faleceu há um mês. O irmão dele, que trabalhava quando a PM teria chegado, alugou o imóvel na comunidade para cuidar da vítima doente. A gente já tem medo dos ladrões que andam na rua, faz maldade. Imagina a polícia, que é para proteger eles, fazem isso que fizeram. Então também a gente tem receio, a gente tem medo. Medo, muito medo. Os parentes foram recebidos na corrigidoria da polícia militar. E também já procuraram a promotoria de justiça, que atua junto à justiça militar. Tudo isso para denunciar o caso. A PM prometeu em 30 dias apresentar resultados dessa investigação de forma interna. Os responsáveis pela agressão também estão sendo investigados pela polícia civil. Mesmo assim, a revolta é um sentimento para a família, que define o que aconteceu. Acho que nenhum ser humano merecia o que aconteceu com ele. Isso é muito revoltante. Eles entraram e não viram nada, não acharam nada. E fazer o que fizeram com o meu irmão. Quero justiça para isso que aconteceu com o meu irmão. E fazer o que fizeram com o meu irmão.